Dias de luta, dias de glória pessoal. A gente sabia que não seria fácil, ganhamos tão bem no último vídeo lá, hoje eu acho que não vai ser assim não. Sejam bem-vindos ao Bolin Sports, cara! Vocês gostaram muito do último vídeo de Madden que teve aqui no canal, então eu vou fazer mais um. Só que eu sou muito ruim, então fazer modo franchise e tal vai ser uma decepção. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de ver no YouTube, que são desafios de Madden. A gente sabe que um dos melhores jogadores da temporada até aqui é o Lamar Jackson, então qual que é o desafio? Eu tenho que ganhar jogando com os Ravens, só que toda jogada eu tenho que correr com o Lamar Jackson. É só isso, eu não posso fazer passe, eu não posso passar pro meu running back, eu só posso correr com o Lamar Jackson em todas as jogadas. Qual é a regra? Em quarta descida eu posso chutar o punch e chutar o field goal, então porque senão ferrou. Outra coisa, eu não vou jogar online, porque se eu jogar online o cara vai sacar que eu tô fazendo isso e ferrou, ele vai colocar um quarterback spy lá e eu não vou ganhar nunca. Então eu vou jogar contra o computador, mas na dificuldade mais difícil eu não vou ganhar nunca isso, velho. Muito bem, eu vou com os Ravens, que tem ali o Lamar Jackson Superstar, tem o Earl Thomas, tem o Michael Pierce. E aí eu vou jogar contra, eu vou colocar Ravens e Steelers. O que vocês acham disso? Muito bem, Super Bowl 54, estamos em Miami, eu tô jogando aqui com o meu uniforme padrãozão e eu vou começar com a bola, é isso. Então agora vai, eu sou, nossa eu sou muito burro, velho. Até a jogada acabar, ó lá, eu não vou correr com a bola. Ele mesmo que correu com a bola, tá. Mas tudo bem, o que acontece? Eu na hora de escolher o time, eu me deixei controlando os Steelers, sendo que eu vou controlar os Ravens. Mas não tem problema, porque Lamar Jackson está aqui no Super Bowl 54. Olha lá, 99 passos completos, 170, 1200 jardas, 100 touchdowns, 3 interceptações. Isso tá certo? Isso não é, isso é no ano passado, né? Mas tudo bem. Beleza, eu só posso correr com o Lamar Jackson, cara. Só que aí eu não vou colocar situações de corrida, eu vou colocar situações de passe pra que os linebackers cubram meus recebedores e aí eu possa correr. Eu vou tentar uma corrida de boa aqui, vamos ver. Nossa, sucesso, velho, sucesso. Caraca, vamos, vamos. E aí, esse jogo eu já aprendi que eu famblo muito, eu flambo a bola direto. Então eu vou só correr e aceitar e fazer o slide, e tá tranquilo. Nessa daí, 27 jardas, foi sensacional. Vamos de novo aqui, vocês falaram assim, Golim, escolhe a formação. E vocês têm toda razão. Eu vou fazer umas pistos aqui, porque formação pistos, fica com um running back atrás, fica com os jogadores do lado, eu acho que é melhor. Eu vou numa play action aqui, o alvo principal é o Hollywood Brown, mas eu vou fingir o passe e correr pra cá. Vamos, 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 vamos. Olha o olé! Cara, a gente realmente pode dar certo isso, velho. Realmente pode dar certo isso, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho que variar um pouquinho também, porque o jogo não é burro, cara. Eu vou tentar fazer uma read option aqui. Uma read option é tipo assim, se eu achar melhor, o Mark Ingram vai correr. Nesse caso, seria melhor se a gente fosse pra esquerda, mas eu não vou conseguir. Então vamos lá. Eu vou ficar com a bola aqui e tentar correr com o Lamar Jackson. Agora a gente tem mais um ali na cobertura. Vamos ver o que que dá. Você, Lamar! Você, Lamar! Meu Deus do céu, ele é muito bom! Ele é muito bom! Dante, não! Eu falo... Velho, o Lamar é o melhor jogador desse game, velho. O Lamar é o melhor jogador. E eu não vou chutar extra points, cara. Vai ser todas situações de dois pontos e mesma coisa. Só que tipo, goal line aqui, ó. Eu vou... Só tem play action na goal line, né? Mas é o que eu vou tentar também. É o que eu vou tentar. O jogo ainda não sacou que eu só tô correndo com o quarterback. Eu acho que ele nem vai fazer isso. Então vamos fingir aqui, tentar cavar alguma coisa. Não vai dar. E agora vamos correr. Vamos correr. Lamar! É o melhor jogador do game, velho. O Lamar é maravilhoso. Eu preciso ver aqui as dificuldades. Eu sempre coloco o jogo na dificuldade mais difícil. Mas eu sempre esqueço de ver isso também. Então eu tô preocupado. Ah, tava em pro, cara. Tava em pro. Vamos colocar All Mad. E agora eu quero ver como é que vai ser. E agora eu vou defender. Que é a coisa que eu não sou tão bom assim. Mas vamos lá. Primeiro chutar. Chutar com o Justin Tucker é a coisa mais fácil do mundo. Pena que eu acertei no vermelho ali. Então vai ser horrível isso. Vamos ver. É, foi um chute bem ruim. Foi um chute baixo. Não vai dar tempo da gente correr. Vamos tentar forçar uns turnovers aqui. Cara, pra gente ganhar esse jogo só correndo com o Lamar. Significa que a gente não vai conseguir fazer touchdown sempre. Então eu preciso forçar umas interceptações aqui, cara. Vocês me deram algumas dicas interessantes no último vídeo. Eu vou ficar com o Ferguson aqui que tá marcando o Leveon Bell. Ah, não. Ele conseguiu avançar bastante, cara. Ele conseguiu avançar bastante num bloqueio ali. Ah, não. Que Leveon Bell? Eu tô em 2017, velho. É o James Conner, é claro. Vamos tentar um Blitz aqui. Eu tô jogando na dificuldade mais difícil do game, velho. Eu tô ferrado, sério mesmo. Eu acho que ele vai correr com a bola de novo. Eu acho que ele vai correr com a bola de novo. Não correu. É play action. Pega ele. Desgraçado, Mason Rudolph. Ele conseguiu fazer o passe, velho. Tô num homem a homem aqui mesmo com o Blitz. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Pega, pega. Ah, eu tentei uma play ball. Eu devia ter tentado o Swat, que é pra tentar tirar a bola dele. Mason Rudolph tá 2 de 2 pra 10 jardas. Eu tenho... Cadê o Earl Thomas aqui? Ó o Earl Thomas. Eu tenho que forçar os passes incompletos com o Earl Thomas, cara. Porque ele é sensacional. E se eu não fizer isso, não vai adiantar. Corridinha, corridinha, corridinha. Ah, eu tô... Caraca, não! Não, não, não. Vai, 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 vai. Pega ele. Droga, velho. Eu fiquei tentando dar uns tackle em vão, assim. Eu preciso jogar mais inteligente. Esse jogo, ele me ensinou que se eu não jogar inteligente, não vai adiantar, velho. E eu pedi um timeout sem querer. Vamos tentar bloquear o chute aqui. O que é sempre muito difícil. Vamos ver. Puta, o timing foi perfeito, mas não rolou. Beleza. 8x7. Ainda estamos na frente por causa daquela conversão de 2 pontos. A questão é que aquela primeira campanha inteira eu joguei na dificuldade pró. Agora eu tô jogando no All Madden, cara. E, como eu falei pra vocês, a gente só pode correr com o Lamar Jackson. Mas, eu também posso retornar o bagulho. E eu vou tentar retornar aqui pra bastante jarda, pelo menos. Vamos ver. Vamos ver. Esse cara é bom pra caramba, velho. Esse cara é bom pra caramba. Não tanto, não tanto. Paramos na linha de 23 ali. Vamos lá. Lamar, é com você agora, Lamar. É com você agora. Eu vou tentar uma posição single back aqui. E ver o que que dá. Ó, eles vão cortar pro lado ali. Eu tenho que tirar os linebackers da frente pra ver se eu consigo correr pela frente. Ah, meu Deus! É. Vai ser mais difícil agora. Vai ser bem mais difícil agora. Tá, vamos ver. Eu vou tentar uma Power Eye aqui. Que também é uma situação clássica de corrida. E aí eu tento um play action aqui. Pra quem não sabe, play action é quando você finge dar bola pro corredor. E fica com ela, na verdade, tá? Vamos ver se eles caem nessa. Não caíram. Boa! Vamos lá. Vai, Lamar! Vai, Lamar! Ai, meu Deus! Que susto. Pensei que ele ia levar um fumble. Para de me mostrar a minha linha ofensiva. Aliás, o Lamar Jackson tem a melhor linha ofensiva da NFL. Isso devia me ajudar. Consegui uma jarda, pessoal. É isso aí. Nossa, ferrou. Como é que eu vou conseguir 17 jardas em uma corrida, velho? Eu vou tentar fazer uma jogada de passe clássica aqui. Só que aí o que eu vou fazer? O Ricard pra me defender e o Boyle também pra me defender aqui. Eu vou ficar com bastante proteção no pocket. E aí eu tento correr pelo meio. Não, Lamar! Não! A gente foi sacado pelo Devin Bush. E agora a situação ficou bem difícil agora, cara. Ficou bem difícil a situação agora. Vamos ver. Vamos ficar de olho aqui. Eu vou ficar com o Earl Thomas aqui. Pelo amor de Deus. Ele vai correr. Ele vai correr. Pega ele! Ah, como é que o James Conner tá avançando tanto assim, velho? Eu tô ficando pistola. Tô ficando pistola, velho. 8x7. Primeira pagou. Eu vou tentar um blitz aqui do safety. Cadê o Earl Thomas? O Earl Thomas é o melhor desse game, velho. Eu vou ficar com ele aqui. Ó, o Earl Thomas vai ficar marcando o Tyrene. Ele correu! Pega, 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 pega! Ó lá. Ele ainda conseguiu avançar, velho. Isso me deixa muito puto. Vamos lá, vamos lá. Cover for quarters. Acabou o primeiro quarto. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Gente, eu vou tentar um blitz aqui. Eu vou tentar um blitz. Eu tenho que mostrar a força, tá ligado? Senão não vai adiantar, velho. Não vai adiantar. Pega, pega! Ah! Maldito! Quem é o 13? Quem que é o 13 que pegou essa bola? Primeiro touchdown de recepção dele. Vamos lá, velho. Eu vou tentar um field goal block return. Que é pra, tipo, não deixar o cara acertar de jeito nenhum. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, não rolou. Tá bom. Beleza. Tá 14 a 8. Se a gente fizer um touchdown, a gente vira esse jogo. Só que a gente precisa correr mais inteligente com o Lamar agora, velho. A gente precisa correr mais inteligente e tentar ganhar jarda onde dá, sim. Que é, por exemplo, no retorno do kickoff. Então vamos tentar correr bem com a bola aqui. É o Justice Hill. Lembrei o nome desse cara. Lembrei o nome dele. Vamos lá. Bela corrida, bela corrida. Essa corrida foi bem melhor, quase na linha de 30 ali, pro Justice Hill. E agora é o Lamar, cara. É o Lamar. A gente tem que confiar no nosso melhor quarterback aqui, velho. O cara tá jogando tanto na NFL, tanto. Só que, ó, eu vou tentar um Raven Curl Wheel. Por quê? O que que isso faz? O Boyle corre pra um lado, o Rickard corre pro outro. Eles estão tentando fingir alguma coisa ali, uma pressão mais forte. Eles correndo pro lado, eles conseguem deixar um caminho mais livre pra mim. O Brown, eu vou mandar o Brown ir numa rota reta, porque aí ele leva aquele corredor ali. E vamos ver o que que dá. Não! Não, 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 não. Ah, não! Eu tentei me livrar da bola, velho. Isso vai ser difícil, pessoal. Eu vou criar uma regra agora. Eu vou criar uma regra agora que também vale lateral. Tá? Vocês me perdoam por essa daí. Perdoam. Eu sei que vocês perdoam. Vamos lá. Vamos lá. Não! Vai, Lamar! Vai, Lamar! Isso! Bela corrida! Vai, Lamar! Boa, boa! Ó, a gente recuperou bastante aqui. A gente recuperou bastante aqui. É uma terceira pra sete. Uma terceira pra sete é muito mais tranquilo. Eu vou tentar um angle fade aqui, porque aí aquele meio fica todo embolado e eu consigo correr pelas pontas. O objetivo é correr pelas pontas. Então eu vou fazer o Robert fazer um slant aqui e vamos ver o que que dá. Vamos! Vamos agora! Vamos! Vamos! Vamos, Lamar! Vamos, Lamar! Yes! Lamar! Muito bem. Beleza, conseguimos um first down. Isso não é nada, mas a gente conseguiu um first down pelo menos quatro jardas depois do contato. O Lamar Jackson é simplesmente fenomenal. Vamos continuar indo aqui na shotgun position aqui. Eu acho melhor. E aí vamos fazer um play action slide aqui. Essa jogada é muito boa. Só tem um safety, o que significa que seria tão bom fazer um passe aqui. Mas eu não vou fazer. Vamos tentar. Ele fizer o blitz. Ele fizer o blitz. Vamos tentar aqui. Vai, Lamar! Nossa! Levei uma pancada agora. Vamos aí. Beleza, pessoal. A gente tem que ser esperto aqui. O Robert está correndo longe. O Willis Neide também. Eu vou colocar o Brown, o Marquise Brown, pra cortar pro meio, porque assim eu consigo ir pro lado. E aí a gente tem que contar com o nosso left tackle indo muito melhor do que isso, cara. Ah, não. Desculpa. O nosso right tackle tem que ser muito bom se eu correr pra direita. Eu sinto que o nosso left tackle, se eu não me engano é o Yanda, ou eu tô viajando muito, ele é melhor. Então eu vou tentar correr pra esquerda agora. Quem que é ali? Eu não consigo colocar na linha ofensiva, é claro. Beleza. Lamar, é com você agora, cara. É com você agora. Eu queria ser um... Nossa! Nossa! Meu Deus! Eu tava contando com o nosso left tackle ali e foi horrível, cara. Dessa vez foi horrível. Então eu vou fazer o punch, eu vou aceitar a derrota. É melhor, cara. É melhor se a gente aceitar a derrota e tentar forçar um turnover, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Ó o turnover. Ah, eu errei. Era pra dar o... Era pra dar o hit stick, tá ligado? Vamos lá. Tá acabando o segundo quarto. Não, cara, não. No primeiro do jogo, no primeiro, o Mason Rudolph tava pressionado. Ele conseguiu sair do pocket, tocar pro Juju, e o Juju foi pro touchdown, velho. Eu não queria, gente, que fosse essa tristeza. Mas eu só posso correr com o Lamar. E eu tô jogando na dificuldade mais difícil do jogo, velho. E a gente tem que conseguir um bom retorno aqui. Eu vou pela esquerda, porque é onde o retorno foi melhor. Tá, foi horrível isso, mas vamos lá. Eu vou tentar uma Digwheel agora, por quê? O Mark Ingram, ele vai levar alguém pra lá, e aí eu vou por lá também. Vamos ver se o Boyle segura o tackle aqui. Boyle, eu preciso que você segure o tackle, Boyle! Segura o tackle, Boyle! Eu não tô conseguindo me livrar da bola. Eu preciso parar de ir pra trás. Eu vou ter que ir pra frente. Mesmo que eu leve o tackle mais pra frente, eu preciso ir pra frente, cara. Tipo assim, ó. Tipo assim. Isso! Vai, Lamar! Vai, Lamar! Ninguém para ele mais! Ninguém para o Lamar mais! Meu Deus do céu! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Nossa! Que coisa linda que foi isso agora. Que coisa linda que foi isso agora. Eu vou num four verticals aqui, porque aí todo mundo vai pra frente. Todo mundo vai pra frente. E eu consigo correr um pouquinho mais. Mas eu tenho que ir pelo meio, cara. Eu tenho que ir pelo meio aqui. Olha isso! Olha o Lamar! Não flamba, Lamar! Não, Lamar! Não! Não, 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 não. A situação tá bastante difícil e eu até consigo correr bem com o Lamar, mas eu preciso aceitar mais os tackles, cara. Eu preciso fazer slide assim que possível, senão ele vai flamblear sempre. Não tem jeito. O quarterback não segura a bola tanto assim. Um dos melhores quarterbacks pra isso no jogo é o Cam Newton, porque ele segura muito melhor a bola. Ele aceita o tackle. Mas ainda com eles avançando desse jeito, a cada posse eles tão fazendo touchdown. Isso vai ser difícil. Vamos terminar esse tempo aqui e aí a gente vê o que dá. Beleza, gente. Vamos tentar conseguir alguns pontinhos aqui no final desse primeiro tempo. Olha o corredor livre! Olha o corredor livre! Velho! Não acredito nisso! Eu consegui fazer uma corrida maravilhosa. Vocês viram aí? Porque mesmo não falando, vocês tão vendo as paradas e tudo mais. O problema é que com ele correndo, eu até devia ter pedido um timeout, mas agora já foi também. Então vamos fingir um play action aqui. E vamos correr pro lado. Nossa senhora! Ele tá vivo! O Lamar tá vivo! Velho, o Lamar, ele é realmente muito bom. Ele é realmente muito bom. Ele é muito bom em dar os tackles e fazer os cortes. Ele tá exatamente que nem na vida real. É, eles tão falando pra eu tentar uma Hail Mary. É exatamente o que eu vou tentar. Porque aí o que acontece? Todo mundo vai pro fundo. E aí eu tento correr que nem um idiota. E eu tento fazer lateral também. Porque pode, cara. É a regra que eu tô colocando aqui pra vocês é que pode. Então vamos. Vamos tentar. Ai, não deu. Vamos pro segundo tempo. Cara, eu não consigo defender contra o All Madden. Os Steelers tão se vingando daquela derrota que eu fiz contra eles no último vídeo. 35x8! É demais pra mim, velho. Eu tô muito triste agora. Eu tô muito triste, gente. Então vamos tentar uma read option aqui. Que é sempre uma jogada interessante. A gente tenta passar a bola pro Mark Ingram, mas vê que é melhor ficar com ela. Então vamos. Vamos que essa agora é nóis. Vamos que essa é nóis. Vamos, Lamar! Caraca! Essa jogada foi linda. Que corrida linda, Lamar. Vamos. Vamos ter... Temos que fazer mais um touchdown antes desse jogo acabar. Ai, é dois dígitos contra dois dígitos. Nem interessa quanto é. Vai ser bom pra gente. Então vamos lá. Já conseguimos cruzar aqui a metade do campo. Já, já. Já tamo em área de field goal. E agora é slide, cara. A gente não pode perder a bola em fumble. A gente não pode perder a bola em fumble, cara. Então vamos jogar esperto. Errei a jogada aqui. Calma aí. A gente vai correr agora de um jeito, velho. Que a gente precisa pelo menos ganhar um pouquinho de jarda. Só pra... Ele conseguiu pegar a bola? Não. Quarta pra 11. Eu vou chutar agora um chute de 61 jardas. Mas é o melhor kicker da NFL que é o Justin Tucker. A gente vai acertar esse chute e vai terminar esse jogo glorificado de pé à igreja. Vai! Que chute perfeito. Vamos! 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 Chegou! Não chegou. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma formação em I aqui. A gente vai fazer um play action aqui. Mas a gente tem que se livrar da bola qualquer coisa. É melhor um punch aqui do que alguma outra coisa, cara. É melhor. Se livra da bola, Mahomes! Não! O safety, não! O safety é muito triste, cara. O que acontece? Ia ser muito difícil ganhar no All Madden de qualquer forma. Tanto que o único touchdown que a gente fez nessa partida foi jogando na dificuldade Pro. Então eu quero saber de vocês aí. É mais engraçado se eu jogar na maior dificuldade do jogo? Ou seria mais divertido se eu, que já sou um nubão já, eu jogar numa dificuldade um pouco mais baixa pra ter alguma chance? Outra coisa. Vocês preferem desafios desse estilo? Ou vocês preferem que eu faça, tipo, jogos da semana? Alguma coisa assim? Me fala. O que vocês preferem? Eu quero agradecer muito a vocês que assistiram até aqui. Foi um desastre? Um pouco. Acho que não dá pra dizer que foi um desastre. Foi um desastrinho. Mas o Lamar Jackson mostrou que ele é um baita corredor. Esse vídeo era pra mostrar o quanto o Lamar Jackson é um jogador diferenciado. O Michael Vick, nos tempos áureos de Madden 8, 9 ali, foi sensacional mesmo. Mas o Lamar Jackson também é um cheat code aí. Só que não dá pra ganhar todas, pessoal. Então eu quero agradecer os Steelers que ganharam o Super Bowl. É, eu não queria ver essa cena. Eu quero agradecer a todos vocês. Se vocês gostaram, dê um gostei aí embaixo. Se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!